O cara lá gritou, jogador caro! Imagina o meu traço com o molequinho lá. Faz a passada, faz a passada, faz a passada. Onde a gente tá? Abraço pro pessoal da arroba playboy.com.br, é oficial, né? Sempre recebe a gente com um p*** de carinho. Carinho, ó! E essa é a energia. Mano, tá rolando um... Uma zona ali, cara. Mano, aí é que tá rolando uma festa de firma ali. O pessoal tá sequentizando sem fazer festa da firma, né? Porque as coisas tão voltando. Agora, né, o pessoal pegou aquele negócio e foi... Desculpa, eu não tô ouvindo você, eu só ouço. Sai da frente que a CD é chapa quente, velho. Tá f***, velho, desculpa. Mas, mas, já já elas cansam. É só desejar que elas tenham o mesmo preparo físico que você, que já já elas fazem. Nossa, mas eu tô torcendo muito, velho. Pô, tá na Kerclub agora, bonitão. Imagina o Bruno na Kerclub. Bom, então, começando o Fred mais 10 nesse clima maravilhoso. Cês não sabem como o picholito quer socar cada pessoa que tá na barra funda aqui. Aí, aí, aí... Chupa pra picholito! É a marraca no c***, Paulo. Parece que a gente tem um sonoplasta bebaço. O cara soltou um enfia a marraca no c***. Marraca. Gravar, vamos gravar. Mas eu acho que a gente vai perder as verdades e as mentiras. Então, por que a gente vai fazer? Vamos fazer no segundo, então. Mas cês são muito geminiano, gente. Que que é isso? Não decide nada, velho. Mano, eu tenho uma menininha invada pra cuidar. Vamos votar nós cinco agora. Quem quer gravar agora? Só que vai acontecer, os comentários vão ser só do áudio. Segunda-feira a gente grava, mano. Ó, galera, não deu pra gravar. Acontece. A gente tá indo pra outro lugar continuar o programa. Senhores, que upgrade que tivemos com todo o respeito ao Playball Pompeia? Então, tivemos você, né? Por quê? Porque tamo aqui na sua casa. É lógico. Nós acordamos às seis e meia da casa. Mas vocês odiaram de estar aqui? Não, achei muito bom. Saímos do Playball Pompeia pra vir pro Playboy Alphaville, né? Salam que malandro. Caputino. Caputino. Caputino, gostou desse sozinho. Então, nós estamos aqui, então, começando o Fred mais 10. Eu acho que a gente nunca demorou tanto pra conseguir começar um Fred mais 10. E o programa hoje é o Duas Verdades e Uma Mentira. Além de termos verdades e mentiras aí do futebol brasileiro e de questões mundiais. Importantes, né, Chico? Aqui a gente sempre deixa a lição. Cara, isso aqui é um dos programas mais difíceis pra mim. Porque a nossa parte das Duas Verdades e Uma Mentira, a produção falou assim, ó, manda aqui Duas Verdades e Uma Mentira. Mas eu só tenho mentira. Aí eu fiquei procurando verdade e não tinha. Tem nem uma, né? É, f***. Mas o Chico é bom de mentira mesmo, mano. O Chico é empre*****. Então, ele tá jogando em casa. A gente tá na minha residência, mas ele tá jogando em casa. Tá, o jogo é dele. Pra deixar claro, toda vez que eu gravei isso aqui no Fred mais 10, deu problema. Duas Verdades e Uma Mentira. É bom explicar pro velhinho. Não. Porque no meio, o pessoal começa a achar que é duas mentiras e uma verdade, entendeu? Ah não, é pra saber o que é verdade. Ah não, é pra saber o que é mentira. Então, mano, é pra saber qual que é a mentira, fechou? Então, teremos mentiras sobre futebol brasileiro, sobre assuntos diversos também ou não? Só sobre futebol. Só futebol. Só futebol. E também sobre verdades e mentiras das nossas vidas, beleza? Solta a vinheta. Sonopasta do Ratinho. Vamos contratar ele por um programa, um freelinho. UEPA! E descobri que o Rick Martin tem numa música dele e começa com UEPA! Mano, o UEPA do Ratinho é de uma música do Rick Martin. UEPA! Então é isso, mano. Um, dois, três. Um passeio na delante, Maria. Número um. Curiosidades, hein? Número um. Número um. O top três transferências mais caras da história tem Neymar, Mbappé e Felipe Coutinho. Número dois. A contratação mais cara da Alemanha na história foi o jogador francês Lucas Hernandes. E número três. Vinícius Júnior é o único brasileiro no top dez transferências mais caras por jogadores com menos de 20 anos. Caraca, velho. A gente pode deliberar? Deliberar? Conversar aqui? Pode, mas você sabe que é uma competição, né? É verdade. Eu tô achando que é tudo mentira isso aqui. Eu também acho que é só mentira, velho. Ah, tem que achar mentira, né? Porque no meio o pessoal começa a achar que é duas mentiras e uma verdade, entendeu? Não, eu falei, mano. Eu falei. Sempre dá merda. No começo. Eu falei, velho. Eu avisei, mano. Não, o título tá duas verdades e uma mentira. Também. O cara fez parte do programa. Certeza que ele foi o único que escreveu duas mentiras e uma verdade. Não, não, não. Isso não. Isso não. É que eu fico pensando nas verdades. Agora f*** eu, né? Porque... Não é. Eu vou na que eu acho que é mentira. 1, 2, 3, 14. Pronto. Virei. Atenção, virou. Tava em dúvida. Foi com o Danilo. Temos duas pessoas que marcaram a alternativa 3 como mentira, correto? E duas pessoas que marcaram a alternativa 1 como mentira. Bom, a alternativa que tem a mentira é a alternativa de número 3. Vinícius Júnior não é a única... É o Lucas Moura, tem o Lucas aí no top 10. Rodrigo. Rodrigo é o oitavo, o Vini Júnior é o número. Qual que era a frase mesmo, mano? Só que aí eu fiquei em dúvida do Coutinho. O Vinícius Júnior é o único brasileiro no top 10 transferências mais caras. Ah, não. Não, e eu que te abracei que eu falei, pô, o Lucas Moura aí, c***. Eu falei, mano, o que... Tanto que eu pedi pra ele repetir, eu falei, mano, o que que tá pelo Lucas Moura que ele falou no barulho? Mas, ô Paulo. Mbappé, velho? Mbappé? Mbappé? Com i, né? Jogadores com i. Mbappé. Aqui, desculpa, todo mundo fala Mbappé. Ninguém fala Mbappé. É o segundo imba brasileiro. Mbappé. Vai, velhaço faz a próxima. Velhaço sobre times. Mas esconde que é ladrão. É, esse aqui ganhou. Mas eu também sou, hein? Hoje eu tô na honestidade, meu filho tá aqui, mano. Inclusive quando é estreia dele no Fred mais 10. Mano, vai ser... acho que ser mal empenho. Ia ser legal fazer uma caixa misteriosa com o Fred que ele bota a mão e é o Cris ali dentro. É. Número 1. O Sivaspor é um time que disputa atualmente a primeira divisão do Campeonato Armênio. 2. O estádio do Sheriff da Moldávia tem capacidade para menos de 13 mil habitantes. Habitantes? Ah, legal. Habitantes, habitantes, torcedores, né? Mas habitantes. Mas corrige, né? É, acho que eu li direito. Corrige o trabalho mal feito da sua equipe, cara. 3. O clássico entre Napoli e Roma é chamado de Derby del Sole. Eu posso não participar de uma rodada? Mano, assim, pra mim tanto faz como tanto fez pra você repetir, porque eu não sei nada. E eu vou no coração das cartas. Você vai chutar. E as três são as típicas informações que você fala, todo mundo vai levar como verdade. Vai. Você nunca vai pesquisar por quê. Pode passar por uma p**** mentira. Se eu falar qualquer uma que é errada aqui, vai... É verdade, mano. Viajei pra Itália, a gente é de Napoli e Roma, você tá ligado, né? O Derby del Sole. O Derby del Sole. A p**** mentira. No estádio do Sheriff, que tinha... Cadê a manutenção? Uns 15 mil habitantes. 13 mil habitantes. Inclusive, tava o seu Silver Spore lá, querido. Seu Silver Spore. Vai. Vamos lá. Alternativas. 3 do Paulo, 2 do Fred, 3 do Bira e 1 do Chikungunya. Ah, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu sei qual que é mentira. Você falou o quê? Não, 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 não. Eu sei qual que é mentira. Não, 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 não. Puta, eu sabia, velho. Você falou qual? Eu falei três, mas eu sei qual que é. Qual que é a mentira? A mentira é a 1. O Silver Spore é da Turquia. Como o Bira falou, a resposta errada é a 1. Esse jogo é muito ruim pra mim, velho. O Silver Spore é o time que disputa a primeira divisão do campeonato turco. Eu achava que o Sheriff não era da Moldávia. O Sheriff é da Moldávia, mano. Nossa, mano, eu tô ainda tentando achar duas... Mano... Você colocou qual, Paulo? Eu coloquei a da Roma. Nossa! Mano, o Derby Delicone... Isso que ele usa os bagulho da Roma, hein? Isso que ele é italiano. Não, eu sou italiano aonde, mano? Mas é que pra mim, Roma e Nápoles nunca foi clássico, mano. Roma é o Santos da Itália. Entenda como quiser. Eu diria que é o maior clube da Itália, então. Agora é hora de cachetores. Vamos lá. Pode olhar. Pode olhar. Lembrando, se tiver algum imbecil por aqui, algum noia ou alguém que abusa da prática de entorpecentes, que afete a memória... Porque vai que tem, né? Vai que tem, exato. É sempre bom avisar, que é pra saber o que é mentira. Então vamos lá. Robin... Arvin Robin. O Netherland. O Netherland. O bravo guerreiro. Ele é pai de duas crianças. E elas se chamam Luca e Caio. Luca e quê? Caio. Caio? Caio. Caio. Caio e Caio. Vamos lá. Número 2. O goleiro dinamarquês Peter Schmeichel marcou um gol de bicicleta que daria a classificação para o Manchester United. Porém, o juiz anulou. Número 3. O nome de Juninho Pernambucano é Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior. É difícil, hein? Repetindo. Zoeira. Mó trampo. Não, tô achando que o filho do Robin... Opa, já saiu espeto. Espetácio. Informação, hein? Tem o bolinho na tela, tem o espetinho na tela, hein? 1, 2, 3, qual é a mentira? É a 2. É a 2. É a 1. 1, 2, 2. Ponto para o Danilo e para o Paulo. Caraca, que péssimo, velho. Os moleque não acham aí. Eu só me f***, mano. Ela cai, moleque. Não, eles chamam, mas só que ele tem 3 filhos. Aí a outra chama Lin. Caraca, mano, que informação inútil. Parabéns a nossa produção aí. Parabéns. Agora acho que o Gui, né? Acho que o Gui. Do povo, né? Isso aqui é o que? Curiosidade de times ou jogadores, mano? Ah, curiosidade. Curiosidade número 1. Tá pegando o picholito? Peraí. Mano, eu posso ir lá um segundinho? Vai. Quebra tudo. Enquanto isso, vamos para a rodada dos nossos anunciantes. Danilo, anuncia aí. Espetinho. Espetinho da Bete. Traz a Bete? Vamos fazer uma rodada com a Bete no lugar do Fred? Cadê? Ô, Bete! Enquanto você vinha, eles pegaram o espeto. Olha que loucura. É, pode sentar aí no meio, por favor. A gente tá fazendo um jogo, Bete, que é duas verdades e uma mentira. Então a gente fala três fatos sobre alguém, alguma coisa, e aí as pessoas têm que definir qual que são as duas verdades e qual que é a mentira. Qual que é a mentira. Ah, entendi. Tá bom? Pra quem não conhece a Bete, melhores momentos da Bete. Caramba, Yuri, vai tomar no c... Bete, eu te amo! Bete, eu te amo! Bom, vamos lá então. Podemos? Quer que eu ajude você a ler? Não, ele vai ler, mas tem que adivinhar. Não, não tem que adivinhar. Qual que é a mentira? Você viu que te chamou de burrinha, né? Analfabeto e o cara. Não, sim. Foi sim. Pode ir? Vai. Bom, sentença número um. Perdeu, tá? Em um jogo entre Botafogo e Internacional, o jogador Escoco marcou dois gols seguidos com diferença de 49 segundos. Sentença número dois. Não sei se é verdade. Cristiano Ronaldo é o único jogador a marcar gols em todos os minutos do jogo no tempo regular. Além dele, Ibrahimovic também tem esse recorde. Ué? Quê? Cristiano Ronaldo é o único. Além dele, Ibrahimovic. Além dele, Ibrahimovic. O clube com mais títulos oficiais é o Linfield, da Irlanda do Norte. Bem que a Beth falou, né, mano? Eu vou começar. Logo do começo. Quer que eu leia pra você? Quer que eu ajude você a ler? É, ela falou. Ela já sabia o que vinha, né? Ela sabia que ia dar cagada. Já sabia que o Chico ia fazer alguma bosta. Que foi o caso que aconteceu mesmo. Que ele falou a pergunta e a resposta. É. Ele foi mexendo. Cristiano Ronaldo é o único. Além dele, tem Ibrahimovic. Ou seja, é o indecinho que não sabe jogar. Obrigada. O Chico bosta de mim. Ele falou. Ponto pro Fred? Lógico, né? Pontos para ninguém. Por quê? A resposta... Brincadeira, todos acertaram. Não, não, não. Boa, abençoada. Eu ia ter que jogar alguém na cena. Mas colocaram dois. Se deu a resposta junto, mano. Pô, deu tudo certo lá, mano. Deu tudo certo? É a melhor sensação do mundo. Não que eu quero que eles choram, mas... Mas se pegar lá e resolver... Gente, calma aí. Calma aí. Aí coloca aqui, né? Parece que tá no mamá também. E tá gravado isso, velho. Caralho. Ah, no áudio? Caralho. Bonitinho. Coloca isso aí, editor, então, pra nós. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Coloca aí, né? Vai entrando aí. Filho da... Filho! Que é, pai? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Lá vai ele, correndo. Maravilhosa, né? Pum! Tchudo! Ladeu! Pro gol! É diferente dos iguais! Salve, Brasole! Interrompendo o Fred mais 10 rapidamente, diretamente, aqui do Catar, pra dizer que amanhã, 9 horas da noite, tem o show da Black Friday, aqui no Desimpedidos e no aplicativo de Americanas. Eu estarei no time da Camila de Lucas, disputando jogos vorazes e maravilhosos contra o time da Jorjô Todinho. E teremos a apresentação de Felipe Neto e Juliette, então promete demais, tem um encontro com vocês aqui. Amanhã, 9 horas da noite, fechou? Todo mundo assistindo, mandando boas energias e torcendo aqui pro Fredão, fechado? E ó, o QR Code está aqui pra você já baixar o aplicativo de Americanas e assistir lá com a gente, fechado? Tamo junto até amanhã, 9 horas, vai daí Fredão. E a chance de fazer boa assistida agora, hein? A inspiração dele fica um tesão no calor, mano. Vamos lá. 1. A Ekalanarca, Olimpiakos Nicosia e Etnikos Aknas são nomes de times que disputam o campeonato cipriota. 2. O atual campeão da Copa da Grécia é o Panath Naikos. 3. As últimas 5 temporadas do campeonato iraniano foram vencidas pelo Persépolis, maior campeão do país. Nossa, essa é bem de arrombadinho, hein, mano? Mano, dá pro Chico Leip, ele pode falar. Então, em 3, 2, 1, mostrem as respostas. Bom, temos todas as respostas aí. O Aekalanarca, Olimpiakos Nicosia e o Etnikos Aknas são times realmente do campeonato cipriota. As últimas 5 temporadas do campeonato iraniano foram de fato as conquistadas... De fato as não, né? De fato as conquistadas pelo Persépolis. Ou seja, o atual campeão da Copa da Grécia é o Paok, não o... Nossa! Seu animal! Quase que eu levantei e caiu o celular também. Foi de Panath Naikos, porque era mais simples, velho. É, era o único... Paok, Paok que não era o time do... Abel? Estamos na liderança agora? É, Paok era o time do Abel. O time do Abel, né? E aí vamos nós, que aí agora é a hora da gente ofender todos os antepassados. Cumprida a função do futebol... Vamos para a zoeirinha da pega? Vamos começar, vamos começar. Ô Alisson, tem a mãe de reabastecer o Caputino aqui pra nós? É... É a primeira do Piri. Vida de Piri, número 1, já fiz uma participação em um filme que passou no cinema. Número 2, já levei um pau de um moleque que me bateu com uma Beyblade. Ou número 3, já fui mascotinho do Palmeiras e um dia fui expulso do Gramaro. Pra apanhar, ele apanhou. Não, velho, não sei. Uma pessoa que apanha de Beyblade não poderia estar aqui. Pai Beyblade? O que que é Beyblade? Ele apanha... É um peão com cordinha. Pior que nem eletrônico. É bem boy, só boy tinha essa p****. Boy tinha. Todo mundo tinha os falsos, mano. É, tinha os falsos. Mas a gente tinha os peões que você dava com peteleco aqui assim. Mascotinho do Palmeiras já foi. Já foi. Já foi. Ele foi expulso, óbvio que ele foi expulso. Ele foi expulso porque tentou pegar uma fã, tenho certeza. É... Eu já fiz uma participação num filme que passou no cinema. Isso é verdade, isso nitidamente ele ia querer contar que não faria demais. É... Eu tô em dúvida, cara. Eu tô em dúvida. Ah, eu sei. Então vamos nessa. Respostas pro Brasil. Na tela, respostas. 2 e 1, hein? 2 e 1. Opa, todas as respostas, hein? Cara, eu acho que se ele tivesse apanhando de Beyblade, ele já teria me contado isso. Já apanhou de tudo. De Beyblade ainda não. Eu acho que Beyblade não foi o objeto usado na cena. Eu fui o mascotinho do Palmeiras por muitos anos. Entrei com o time. E aí, um dia eu entrei com uma caneta pra pedir um autógrafo do Diego Souza. Que não é o Diego Souza que a gente conhece, é o Diego Souza anterior. Da série B. Da série B. Essa era um? Essa era três. Ah, bom. Entrei com a caneta, descobriram, fui expulso. Foi. Portanto... Essa não é. Essa é verdade. É verdade. Um dia eu estava lá... Na minha quebrada. Fugo. Fiz o térreo do condomínio. Discussão vai, discussão vem. Ficou mais acalorada, o moleque pegou a Beyblade. O pininho da Beyblade, pau, tá na minha testa. Ele sangrou, absurdo. Apanhou de Beyblade, mano. Apanhou de Beyblade, mano. Apanhou de Beyblade, velho. Apanhou de Beyblade, pau. E nunca fiz uma participação num filme de cinema. Ponto pra nós. Qual que era a primeira? É mentira? A verdade é que eu nunca fiz um filme que participa... Muito menos que passou no cinema. Mas fica... É, mano. Pensei nisso, falei mais. Mas fala menos pala, né, velho. Tipo, botou duas coisas que... Ele ia contar. Mas assim como eu iria contar que eu apanhei numa Beyblade. Também, também. Era mais sua cara mesmo. E era azul a Beyblade. Pontinho pra nós, hein. Fica aí a informação. Foi eu? Apanhou de Beyblade, azul. Daniel o maluco chamado. Abraço pro Daniel. Que abraço, Paulo. Vamos pegar um pião e bater nele agora. Vou te dar um pião aí, Daniel. Sou eu? Não, não. Vamos lá. Agora a gente vai inverter. Nessa vez mudou. É isso. Número um. Fui padrinho de um casamento na Polônia. Número dois. Cantei Ai Se Eu Te Pego em polonês nesse casamento. Três. Conheci melhor o pessoal da cozinha. Essa é mentira. Da cozinha ou da Polônia? Do casamento. Mas aí você foi burro. É. Porque o casamento você foi. Porque a 1 é verdade, então. É. No casamento você foi. Eu fui padrinho de um casamento na Polônia. Que o casamento teve, teve. Vai, vai. Bem velhão. Que o casamento teve, teve. Agora eu fui padrinho? Eu cantei Ai Se Eu Te Pego no casamento? Ou eu conheci melhor o pessoal da cozinha? Mano, que você cantou Ai Se Eu Te Pego, isso é fato. Que é a tua cara ser tonta e devia ser na época do Michel Teló. E a gente quer muito que tenha vídeo, mano. É. E tem. Mas você é burro, hein mano? É cantando essa música? Não sei. Mano, ele se cumpriu depois assim. Não sei. Acho que nem ele sabe o que é verdade e mentira. Ele também mente. Alternativas, por favor. Eu vou de três. Eu vou de dois. Três, 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 dois. Vamos lá. Número um, eu fui padrinho no casamento na Polônia. Realmente fui padrinho no casamento na Polônia. Dou um abraço pro amigo Iwamari e pra Aga. Eles mandaram a passagem ou você teve que se c**** pra pagar? Tive que c****. É. É igual que em casa em Trancoso. Vai tomar no c****. Vai tomar na galera, mas toma as vinte. Gostei. É muito bom isso. É muito bom. Gostei. Não dá pra sair. Vai casar na p**** que eu parei, mano. Vai casar em Trancoso. Número dois. Cantei. Aí se eu te pego... Encana dele. Encana dele. Tem um vídeo aí, ó. Bota o vídeo aí. Maravilhoso, mano. Acho que eu não fiz nenhum ponto ainda. Só fiz um ponto. Qual que é o placardinho? Muito pra todo mundo. Zero por vira. Mas tá bem legal. Essas pessoais aí tá legal. Sobre minha vida pessoal. Ei galera. Especificamente sobre nomes presentes na minha vida. Os irmãos do meu pai, Dalsu, se chamam Dalsi, Daurizon, Dauvizon e Dalva. Óculos Daurizon, mano. É um óculos que... Legal que se for o nome mesmo do tio dele, você foi um... Um abraço pro primo dele que tem bafo também. Na família da minha mãe tem os seguintes nomes. Aurimar, Aurilúcia, Auricélia e Auricleide. Três. Os nomes dos animais que tenho em casa são Nelson, Enzo, Lua, Mimo, Publipost e Fumaça. Fumaça chegou hoje, né? Não, não. Eu já conheci o fumaça antes. Fumaça ou fumaça? Alternativa já tem aqui, mano. É, eu já fiz a minha também aqui. Também. Achei... Vamos. Um. Dois. Três. Quatorze. Caralho. Mano, não é possível que alguém chame Dalsuizon. Não, não, não. Eu tenho certeza que da família do pai do Fred a gente já conversou sobre isso. É. Essa é a verdade. A três é muito possível... Tem muito bicho aqui, mas... Eu sinto saudade do Dudu que ficou com Deus, né? Duduzão. Não, mas é dessa casa, entendeu? Aí tem o Dudu, o Fred e o Snap lá. Eu acho que não o da Tua Mãe é Mentira. Você tinha a Tua Tia da Bolsa que não era a Aurie alguma coisa. É a Tia Leda. Tia Leda. Os nomes dos animais que tem em casa são Nelson, Enzo, Lua, Mimo, Publipost e Fumaça. Publipost é sensacional. O que é esse bicho? É um gato. É um gato. É um cublipost. Os irmãos do meu pai, Dalsu, se chamam Dalsi, Daurizon, Dauvizon e Dauva. Dauvizon? Dauvizon. E na família da minha mãe tem os seguintes nomes. Aurimar, Auricleide e Auricélia. Aurilúcia não tem. Ui, mas foi por muito pouquinho. Minha mesa. Ué, tá lá. Tia Leda, um beijo Tia Leda. Achei cungunha agora, hein? Nossa, agora? Ixi, agora? Capoteiro. Eu abro qualquer um e posso escolher? Pode ir? Pode. Galera. Você tá com dois ladrões do lado. Não tá negrito. Não tá negrito. Tá negrito? O meu tá. O meu tá também. Não, tá negrito porque tinha que falar qual que era a mentira de verdade. Vai que ele esquece. Vai que ele esquece qual que era a mentira. Vamos lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. Nossa senhora, velho. Bom, eu vou nessa. Eu vou no coronel. Eu tô de coronel também. O Pauletto foi do quê? Ponte de macarrão. Ponte de macarrão. Você foi de ponte de macarrão? Eu não. Fui de coronel mostarda. Mas como que faz uma ponte de macarrão também, né? Cara, nem alguma prova na escola. Semana da Ciência. Escola de boi. Escola de bodinho ali. Ah, vou fazer de macarrão. Vamos lá então. Cara, 2013, fui tirar a carta. Fui lá fazer o exame da carta. Entrei lá. Aí, fui fazer o exame, né? Entrei. Esqueci de dar certo. Subi na guia. O cara falou, tá reprovado. O cara tava louco esse dia, né? Tava muito exigente. Só porque subiu na guia, mano. E eu só fiz bosta esse dia, à noite. Fui encontrar meus amigos e minhas amigas e falei, Gabi, o cara é um idiota. Me reprovou. Eu tava no lugar do lado da minha casa. Ela falei assim, você tá de cara? Pô, posso dirigir? Não vou te mostrar que eu sei dirigir. Claro, dei ré, bati no muro da casa do lado. Tive que pagar o para-choque. E o muro não? O muro não, porque eu saí vazado. Festa Junina eu gosto, hein? E quando eu era pequeno, eu fui coronel de Festa Junina. Eu fui coronel de Festa Junina, pô. Eu não ganhei o concurso de ponte de macarrão do colégio. Isso foi uma p*** de vergonha. Eu fiz a ponte de macarrão. Aí você tinha que testar a ponte de macarrão pra ver se ela era f***. Botou duas canetas, quebrou pra cara, de gol contra. Não, não ganhei, fiquei em último. Mas macarrão antes de ser cozido, é isso? É, você pega. Lógico, mano. E aí, nas escolas... Vocês não tem Netflix em casa, mano? Os caras fazem bolo com o Nikonio, c***. Uma ponte de macarrão. Suavaço pro pessoal da Netflix. Vamos lá. Um. Trabalhei na Secretaria Municipal da Educação em São Paulo. Por isso que tá esse carro. Dois. Viajei para a Chapada dos Veadeiros vendendo arte. E pega, o piolho. Três. Fui vocalista de uma banda. Eu sei muito da tua vida, eu acho. Não, viajar pra Chapada lá... Era só viadeiros. É, ele foi... Ele virou Chapada. Ele virou Chapada. Aí que tá, eu tô no vocalista. Porque ele tem um negócio com o pessoal aí do... Envolvido na... Na política, entendeu? Ele tem um negócio. E ele é músico. Só que o Bira... Eu acho... Sei lá. Eu acho que ele não era... Sei lá. Eu vou na três, mano. Paulo Cote. Doce. O Paulo arriscou na dois. Eu vou na um. É que talvez a dois tenha um detalhe que eu possa ter me perdido. Talvez ele não tenha ido vendendo arte. Mas que ele foi pra Chapada dos Veadeiros foi. E pegou piolho. E pegou piolho. Vamos lá. Então, todos já estão com as respostas. Eu vou começar então pela ordem, né? Eu já tô com as respostas. Um. Eu trabalhei sim na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo. Na Diretoria Regional de Educação da Freguesia do Ó. Tem uma foto desse momento? Porque você tava bonitinho nesse momento. Mano, então... Não. Eu tava completamente o mais hippie do mundo. Fui demitido em seis meses. Porque fui pra Chapada dos Veadeiros. Vendi arte. Que não foi vendendo arte. Então essa é a mentira. É. Você foi vocalista? Fui vocalista de uma banda. Eu acho que tem trechos aí. Então... Estamos aqui, né? Neste momento de tensão. Vou se conhecendo um pouquinho mais da nossa intimidade. Um pouquinho mais da história do futebol brasileiro tupiniquim e mundial. Então agora a gente vai fazer a última rodada só com fatos sobre a gente. Que é o que vocês querem saber. Ou que é o que é... Que é o que nós também. Exato. Não é? Exato. Então fechado. Então... Piri. Jogo de seis pontos pra mim, hein? Seis pontos. Vamos lá. Porque o Piri não joga, né? Bom... Número um. Dancei quadrilha com minha professora de Biologia porque não consegui nenhum par. Número dois. Minha cidade favorita no Brasil é Praia Grande, São Paulo. E número três. Brochei na minha primeira vez. Cara, eu acharia que a última é mentira. É que ele é madeirão, né? Júlio Durski, né? É. O dono do madeiro. Mas a cidade preferida do Paulo Piroquete, conhecido como Paulo Cazaquinho. É a Praia Grande? É, é sim. Porque ele ficava brincando dos bichos lá em Praia Grande. Porque o avô dele tinha uma casa lá e ele não ia pra praia e ele ficava... Vendo inseto, né? Ele gosta de lá, mas não é porque é a Praia Grande. Ele gosta de lá porque ele ficava no jardinzinho vendo inseto na lua. É verdade, ele vai falar. Não lembro dessa história aí. É, é. Vai saber que era na Praia Grande. Mas ele odeia a praia, mas ele gosta de Praia Grande. E a primeira é qual? Parece uma memória afetiva. Dancei quadrilha com a minha professora de Biologia porque não consegui nenhum par. Mano, isso é clássico também, né? Mas, mano, então é tão clássico quanto a broxada sinistra. Não, Paulo não broxou, não. Eu tô com a minha resposta. Mano, não era de Biologia, era de Química, professora. Eu vou de três. Era de quem? Eu vou de três também. Acho que ele não... Também? Por que também? Porque eu vi que o Chico botou três também. Mas o Danilo deu um bom ponto, pode sair de Química. Pode sair de Química. Pode sair de Química. Mas é que eu lembro dessa... A única que eu tenho certeza é a da Praia Grande. Mas eu lembro da historinha da festa de vida com a professora. Mas a do Bira a gente também tinha... Tinha certeza. Na minha infância, meu avô tinha uma casa em Praia Grande. Me divertia coletando insetos. Tinha um aquário de insetos que eu colocava uma lagartixa e os insetos sumiam. Eu não entendia por quê. De preto você ia? De blusa? De blusa. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu, pô, né? Tava lá a garota e ela veio, mano, muito por cima. Só que ela tava com muito, muito, entendeu? Cheirinho? Não, não. Ela tava com muita vontade. E aí começou a ser muito pesado. Efusivo. Efusivo. E aí você sabe como é, o pai não aguentou, né? Só que essa foi a minha segunda vez. Ah, garotinho. Ah, garoto. E realmente dancei quadrilha com minha professora de Biologia, Cris. Abraço pra tia Cris. Cheguei, Danilo, seu otário. Enfim, eu não tive nenhum par. Minha amiga que ia dançar comigo arranjou um negocinho em junho, mano. E aí eu fiquei sem ninguém, né? Dancei com a professora. Dancei com a professora. Pô, o calor tá tão grande que as minhas folhas que estavam molhadas da piscina secou, velho. É, bicho. Pode ir? Pode. Bom, eu já recebi no camarote... Ai, meu Deus. O ex-presidente Michel Temer. Achei que era um... Eu já recebi número 2 no camarote o ex-jogador Michel Platini. E a 3 eu já recebi no camarote o The Voicer Michel Teló. Resumiu a carreira do cara? Ui, 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 ui. Ó lá, viu? Ui! Cumbinho, cumbinho de bosta. Cumbinho burro, velho! Mas eu juro que eu fico feliz quando vocês fazem a mesma merda que eu, velho. Eu tô achando que o Danilo recebeu o Michel Teló, o Platini, e aí ele precisava de outro Michel, lembrou do Temer e botou. Quem que eu não recebi, mano, no camarote? Eu tenho a minha. Também, também. Ele não recebeu o Temer. Eu também acho que não recebeu o Temer, não. O Teló deve ter recebido, cantou. E se todo mundo descobriu a mentira, ele perde um ponto, né? Ele perde um ponto e todo mundo perde dois. E é afogadinho 10 segundos. 10 segundinhos. Michel Teló foi num jogo no Pacaembu, recebi ele, tem foto. Quem? Teló. E recebi o Platini no Morumbi, mano. Não recebi o Temer, mano. Perdeu um ponto. Quem que você recebeu? Perdeu um ponto afogadinho. Se é porque ele leu o Michel Teló, ele lembrou pra votar. Mentira, matou o Temer. Se matou, viado. Eu recebi o Kassab, recebi o Dória, diversos políticos, mas o Platini... O Temer, não. É tipo o Michel Barros. Você sabe como se fosse um problema. É, o problema. Temer faltou. Temer faltou. Ele devia ter uma resenha. Essa fonte, cara. Que saudade do Michel Temer. Devia ser um moleque solto, solto, solto. Se eu tenho um arrependimento na minha vida de camarote, ia nunca ter servido o Michel, viu? Cachiguinho. Agora tá 3x3. Não, porque ele perdeu um ponto porque todo mundo acertou. Então tá 2x3. Eu não tinha essa regra de perder um ponto. Não, tava 3x2. Ele nem falou. Mas até agora é ninguém. Ele errou, aí eu fiz 3x3. Ah, moleque. 4 pra mim, 3 pro Danilo. Quem falou que eu perdi um ponto? Perdeu porque todo mundo acertou. Tá no livro de regra. Parece que não acompanha o livro de regra. Tá no livro de regra. Mostra pra ele. Tem regra não, mano. Vou falar aqui minhas 3 verdades. É uma pena ser só 2 verdades e uma mentira. Mas eu vou pedir muito a colaboração de vocês. Porque vocês não podem se conversar em hipótese alguma nessa. Cada um escolhe a tua. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Número 1. O Chico já beijou uma mina. E me cutucava ao mesmo tempo. Pra mostrar que enfim tinha pegado alguém. Número 2. Um amigo do Danilo. Já mandou um vídeo meu muito louco. No show do Saia Rodada. E número 3. Já falei pro Bira apagar um post. Porque ele estava sendo muito agressivo com o jogador do Santos. Foi mal, Paulão. Por isso que eu falei que é uma pena. Percebeu, né? Faz uma do Paulo, né? Sou o amigo do Paulo. Duas verdades e duas mentiras, né? Uma do Paulo improvisada. Já fui com o Paulo no Allianz. E ele sentou junto com um rapaz. Em que ele meiava uma garota. Mano, eu tô numa dúvida, velho. Não pode conversar entre si. Eu vou de 3 também. Eu vou de 3 também. Pô, eu ia... Tem que se me esperar, né? Porque aí nessa eu ia por 3, mas eu não vou roubar, né? Mas eu vou na 2 então. Acho que a mais óbvia e o jogador mais tranquilo aqui... Sim. É ele, Chikungo. Ficar beijando aqui, ó. E cutucar. Mas não era cutucar. Mostrandinho. Não era cutucar. Ele derrubou o meu copo. Ele machucou minha mão. A mina que tava com você foi embora. Ele socou a mina que eu tava junto. Eu já pedi pro Bira apagar um vídeo. E um amigo seu já me mandou um vídeo. Ele me pediu mesmo. Já te mandou um vídeo. Não posso fazer um comentário? Mas eu acho que o Bira não seria tão grosseiro a ponto... Foi. De você... Foi? Foi, mas não deve ter sido com o jogador do Santos. A mentira é... A número 3. Ai, p***! Esse show que eu fui era mais caracterizado como garota VIP show do safadão. Porém, teve saia rodada também nesse dia. Então valeu. Mas o vídeo foi no saia rodada? Ludibriada. Tava rolando o que no vídeo? Qual a chance de eu lembrar? E não, eu não falei pro Bira apagar um posto de jogador do Santos. Eu sugeri que ele fosse menos ofensivo que um jogador de um outro clube aí. Um jogador do p*** pagodeiro aí. Pula, zoeira. Pode cortar essa parte. Posso ir, posso ir? Galera, hora do show. Sentença. Número 1. Já fiz peça de teatro com o Gabriel Santana, ator que viveu o Mosca no remake de Chiquititas. 2. Fiz cocô na calça andando a cavalo em Monte Verde. Isso é verdade. 3. Abracei o zagueiro Ed Carlos no aeroporto. Difícil, hein? Difícil. Difícil. Pode virar? Pode vir. Calma. Ou é a 1 ou a 3, né? Tá. Cagou nas calças e ele cagou. Qual é o primeiro ator? O Mosca, remake, pá, não sei o quê? Sim. Vai, vou de 3. P*** 3. Vai. Eu tô de 2 aqui, ó. Eu fiz uma peça com o Gabriel Santana antes do Desimpedidos mesmo. É um menino, um ator que fez o remake de Chiquititas. Ele viveu o personagem Mosca. Isso é verdade. E cara, eu durante a minha vida, eu tentei fazer um monte de regime. E aí numa dessas eu tomava um remédio que chamava Xenical. Eu fui andar a cavalo em Monte Verde. Fiquei com medo. Peirei. E eu nunca abracei o Ed Carlos no aeroporto. É, amor? Ontem você abraçou o Ed Carlos? É, um lugar. Nunca, né? Pontinho pra nós. Nossa, eu achei que era só a cara ter abraçado o Ed Carlos. O que eu lembro não foi em Monte Verde. É que eu já fiquei em vários lugares. Vários lugares. Podemos acabar assim, o Danilo Perez. Também acho. Também. Não, tem adubirinha, pô. É adubirinha. Precisa sentar dele pra imbatar com ele. Jogo de 6 pontos, então, Danilo. Bom, vamos lá. Número 1. Fiz um show com a minha banda em um Sesc. 2. Fiz uma peça do Romeu e Julieta. 3. Fiz aula de dança. Danilo vai virar antes? Virei já. 2. 3. 2, 3. Bira nunca fez aula de dança. Eu vou não, porque eu vou pro All In. Perdeu, não vou. Então começando no começo. Número 1. Fiz show com a banda no Sesc. A banda chamava Polifonia. E a gente tocou pra 150 pessoas. Filha da p***. Não deixa eu subir a cabeça, hein? Eu fiquei muito feliz esse dia, velho. 2. Fala. Fiz uma peça do Romeu e Julieta. Do Romeu e Julieta. E, de fato, eu fiz. Eu fui o Mercúcio, o melhor amigo do Romeu. Morria numa batalha de espadas que, inclusive, no ensaio pisei numa bola de meia e tive que operar o joelho. Você tem alguma imagem dessa época? Desculpa, foi eu, Romeu. Eu tenho DVD dessa peça, velho. Ah, tá entrando, tá entrando. Quarta que vem. Só tô pensando como que eu vou... Não teremos programa. Essa peça. Quarta-feira. Exibiremos o dilema de Mercúcio. A peça do Romeu e da Julieta. Eu já fiz a peça do Romeu e Julieta. Se tiver um abaixo assinado aqui nos comentários, eu sou super a favor. Eu também. A gente coloca só essa peça. Eu também. Quanto que acabou o placar, então? Oito pro Chico Goya. Sete pro Paulo Piruquetes. Seis pro Fred Desimpedidos. Quatro. Cinco pro Bira da Tchurma. Quatro pro Danilotti. Ui, Danilotti. Aí fica o grande dilema, né? Paga um ou paga dois? Deixa eu fazer a última vez. Eu abri a regra aqui, velho. Não tem nada, então parece que vai acabar assim mesmo, gente. O Danilo se f***. Vamos aí, Cachiguinho, então? Teu celular não tá aí também, velho. Para! Saco, mano. Fica inventando moda. Eu ia já saber moda num outro programa. Ah, né? Agora pega, ó. Não! Que que é isso? Cara louco. Mas tá gostosinho. É, não precisa da f***. Vamos juntos até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.